E aí Não sei que eu não acompanho não, tô só repetindo coisas que eu ouvi, tá? A merda! Papagazes, papagazes! Tá vendo que aqui já tem dois cabos, você ainda quer entrar no meio? Ai! Já eu B1 Acabou as balas e no final eu acabo Tem, tem uma arma nessa Romp, macho! Tem dois aqui Doze roxa Deixa você vacilão Ó seu vacilão, comprei uma Chupa Ok, o crente achou bom cair aqui A direita aí Não é não, crente? Até eu já tô sendo meio enjoado aqui também Mas... É bom, tem essa dúvida aqui Que salva o local Pegaram asas aí já Já eu vi Asas batendo Foi o véi Esbrinhas Hum Tá vendo ele ainda é seu melhor amigo? Como é que ele ainda é? Foi algum dia? Claro que eu tô Não, na parte dele ele pode considerar o que ele quiser É Nossa que humilhação Nossa que humilhação Tava Ele gosta de mim Isso é preconceito São branquinhos Os olhos azuis Que era pra mim, né? Ó Que depressão Parece que não é eu Nós que tão aí? Meu, pra que? Pra que essa... Essa cabanazinha aqui, hein? Pra nós... Pra nós... Pra cá Pra cá Sempre dá a mão na maca É Eu 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 o negócio aqui ó, tem mais ainda atirando aqui, vou fazer 25 kills aqui, opa ali não é body não, o gojou tá atirando em mim? é o gojou, o tipo de rosto, isso, mataram ah, era modla? vou matar o Tavans, o body, o npc matei rapaz, se o gojou era body, ele me enganou tô passando de bala ou de sniper? vai lá Tavans, passar o cartão na torre ah, aqui tá pego a arma dourada ai, porque o gojou não era body, ele chegou deslizando e pulando passaram o cartão? tô indo agora eu pedi pro Tavans ai, mas não sei se ele foi, vou chamá-lo o vidro tô indo tá matando até sem saldo tá matando até sem saldo tá matando até sem saldo tem dois ou é três baús subindo o morro aqui, vocês já pegaram? sim, passei o cartão e e ele é aconteceu, queimei não você não sabe ainda não ô meu deus do céu o agrobante olha essa porra todo dia e na pele jogar, cu**o êêêêêê, map eu tô na vez de cara aqui não ah, vai fechar pra cá ah, aquele negócio tá colocando dinheiro isso aqui, tem no arzona agora eu não sei quem copiou quem o fortnite copiou o arzona Será? E eu acho que sim, que eu vou alvando desde o começo tem isso aí. Ah, o tanto de ovo, quatro ovos, vou pegar. Tem um ovo aqui, quer pegar? Ah, deixa eu ir pra cá. E você é um mono-ovo? Eu vou pegar o Zoro ou tudo. Vou pegar o Zoro. E ele fica se girando para o baterista, olha! É lindo! Ai! Vai comigo dentro do baterista? Ah, foi que eu disse que ele mudou! Olha aí! Cheguei bem na hora certa! É a mesma música? É! Dá para ter comprado aí! Já pensou? Que massa! Os quatro com a mesma música ficando aqui para a gente colocar no YouTube? Olha, ele errou um strike! Olha a vida! Aí! O jogo está muito louco! Moto! Parou! Se abaixa todo mundo, se abaixa! Olha o Crenci lá na frente! Eu queria correr! Eu queria ficar aqui! Ah, era para correr? Era para que eu pensei! Onde que está errado? Não creio de valente! Parou de trocação! Não era bode não! Vamos fazer o que aí? Vamos voltar para o buraco e terminar a música! Eu acho que era bom! Eu acho que era bom! Ai! 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 Tira! 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 Para entregar a nossa posição! Ele está atirando na galinha! Não! Não! Aquele bicho está aqui! É o drone! Olhe! Drone! Quem é que está atirando? Tem não! Está inimigo! tá aqui em cima de nós tá tirando aqui nas costas aonde é melhor nós procurar outro local vamos pra onde então bora capitão estou correndo procurar um carro aqui e não já cheguei lá e aí e aí e aí e aí a vida lá pra cima não lá em cima lá mas devera não adivina para o tempo toscando que lo segundo vai fechar lá É melhor ir para o penhasco que já fica lá, porque ele vai vindo e depois volta para o penhasco. A não ser que a gente fique na beirada. A gente pode limpar na beirada do mapa. Vamos ficar bem aqui, porque aqui é uma baixa. Isso, quase aí, bem aqui, no azul. Olha lá, olha lá. Nós estamos safe aqui, eu e o Talvanza, na depressão. Bem escondidinho. Só o Adael, agora que está lá. E aí, Adael, tu é cá? Estou com medo de eles me verem. Então fica aí. Estão vindo. Ah, meu Deus. Estão vindo mesmo. Não, vamos aqui, seguindo o gás. Certo, mas aí o eixo está dizendo que eles estão vindo, a gente tem que não dar cara. Abriu foi muito o gás aqui para baixo. Eu acho que tem tirolesa lá do outro lado. Está certo. Pior que tirolesa faz muito barulho. Se tiver gente perto lá... É mídia. Eu vou nadando. Também não vou pular não, para não chamar atenção. Ah, o Adael está pulando. Falta só 23 segundos. Não, dá tempo, dá aqui só. Só tem cinco vivo, ou seja, não é uma equipe fechada. O que foi isso? Não sei. O cara pegaram o carro ali. Pegaram o carro. Vamos para cá. Eu quis ir mesmo, eu quis ir mesmo. Eu acho que ele me vira. Vira. O cara dos carros aqui. É uma equipe aqui todinha. Não tá me vendo não. Não. Teve que ganho enquanto 3. Agora eu vou. Possimento para ganhar a outra umaезionista. É uma equipe aqui toda. o que foi que você se mexeu eu tô quieto e eu não acredito nisso não vocês tem que quem é que tá faltando que eu tenho não tem um kit aí ó quem é mais presente aqui não atirar em mim a tirada em mim da direita não sei é um a cara tá um escape ai carai oi 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 é o técnico Ele, o homem, uma máquina, uma besta enjaulada com ódio.